A primeira matéria que eu separei para vocês remete à CPI do Abuso de Autoridade. Sim, do nosso querido deputado Marcelo Van Raten. Ele está coletando assinatura, mas essa encontra resistência e corre risco de não emplacar. A CPI que ele propõe para apurar os excessos praticados pelo Poder Judiciário está encontrando resistência no processo de obtenção de apoio das lideranças políticas na Câmara dos Deputados. Só que isso me causa um pouco de estranheza, porque a gente fala muito sobre o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. E assim, parece que o processo é lento demais para as pessoas entenderem o grau de autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. É só você pegar na semana passada, Fernando, o que aconteceu com o Monarque, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos 90 dias, 120 dias, qualquer recorte cronológico que você fizer, você não tem um ato arbitrário. Você vai colecionar uma centena de atos arbitrários, não só de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tem um que está causando muito mais do que todo o resto. Como que você enxerga essa dinâmica da Câmara dos Deputados? Qual que é a articulação que o Marcel precisa fazer para conseguir essas assinaturas? Olha, é uma coisa meio bizarra isso, né? Porque o Marcel conseguiu, no final do ano passado, as assinaturas de forma muito rápida. Foi tipo 48 horas e ele já estava com tudo. Acho que até a matéria da Gazeta que fala isso. Só que por que ele conseguiu isso naquela época? Porque não ia ter como instalar a CPI. Esse é o fato. Os deputados se sentiram à vontade para assinar, porque era novembro, dezembro, sei lá. Mesmo que se instalasse uma CPI, ela ia durar ali suas duas semanas, três semanas. Ia dar tempo, basicamente, você eleger o presidente, vice-presidente e um relator. Daria para aprovar um ou outro requerimento, mas você nem sequer receberia as respostas desse requerimento. Duvido muito que teria capacidade de convidar alguém ou aprovar um convite a alguém do Supremo. Então, como não ia dar em nada, aí os deputados se sentiram à vontade para naquele período assinar. Agora que a CPI do abuso de autoridade pode realmente trazer algum resultado e pode realmente começar uma investigação de fato, aí os deputados ficam com um receio maior. E o pior de tudo é que faltam somente 27 assinaturas. E aí vem aquele dilema clássico da direita como um todo. A melhor forma de articular, nesse caso, seria tentando via bastidores, seria argumentando com os deputados, como o Marcel tem feito, ou uma grande agenda de pressão por meio das redes sociais ou até mesmo com manifestações nas ruas. Me parece que o mecanismo de articulação dos bastidores, ele deve ser o primeiro a ser utilizado, para que não haja desgaste interno ali com os deputados e para ver realmente se você tem essa capacidade de convencê-los com uma argumentação. Quando isso não ocorre, me parece que já é este o caso, só resta a pressão externa. E aí é o momento da direita começar a se organizar externamente com pressão por meio das redes sociais e por meio das ruas. Só que nós não estamos numa situação de temperatura e pressão normais. Pode ser, por exemplo, que as pessoas tenham medo de começar a organizar uma pressão por meio das redes sociais e a partir do momento que comecem a exigir uma CPI de abuso de autoridade, sejam censuradas, tenham as suas redes sociais bloqueadas ou venham a ser alvo de investigação. Ah, mas não tem razão para isso, não teria motivo para isso. Eles inventam, porque poderia se criar, por exemplo, uma interpretação de que não cabe à Câmara investigar o Supremo, qualquer fiscalização do Supremo caberia ao Senado, portanto haveria uma organização nas redes sociais para exigir uma ilegalidade. E a partir disso você cria várias outras arbitrariedades, bloqueando as redes sociais, gerando novos inquéritos, ou incluindo todo mundo no tal do inquérito do fim do mundo. Então nós temos um desafio aí, mas me parece que o único caminho possível nesse momento é a pressão dos deputados de fora para dentro.